Física, física. Pô professor, vou estudar física na faculdade, o que eu faço e tal. É o seguinte, os livros mais utilizados de física que eu tenho em contato com meus alunos aí, são esses dois, Paul Tipper, olha que delícia, o tamanho da espessura do livro, e o Halliday, Mecânica do Halliday. Fundamentos da Física e Física para Cientistas e Engenheiros, são os dois mais utilizados. Professor, algum é mais fácil? Não vejo diferença no ensino dos assuntos, os exercícios eu também vejo muita similaridade, eu dou preferência nesse, mas é um gosto pessoal, nada específico, eu gosto mais desse autor, não sei porquê. Agora, eu diria para você começar por esse livro, ou por esse aqui, não, de jeito nenhum. Para nós que viemos sem base nenhuma do colégio, eu digo para você, pegue um livro do ensino médio, do ensino médio. Que livro, professor? Desses tipos aqui, ó. Volume único de Física, Nicolau e Toledo. Nicolau e Toledo, ele tem esses que são de volume único, e também tem os livros que são separados por tópicos, mecânica, elétrica e o outro é ótica, tá? Muito bons, muito bons, 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 bons mesmo. Por que que eu acho que eles são bons? Porque eles começam com exercícios simples, bem mais simples que esses outros, bem mais simples que esses outros, e ele tem alguns exercícios resolvidos passo a passo. Então, eu aprendi Física dessa forma, eu via como que estava sendo resolvido aqueles exercícios. Lia, relia, tentava fazer, errava. Lia, relia, tentava fazer, errava. Lia, relia, tentava fazer, acertava a letra A. E um exercício que tinha A, B, C, D, E. Lia, relia, olhava de novo, tentava entender, acertava A e B. E assim foi indo. Às duas da manhã eu acertava até a C, certo? E aí você vai melhorando, melhorando, aos poucos. Então, eu indico muito que você comece pelos livros de ensino médio. Nicolau e Toledo, para mim, foram ótimos, ótimos mesmo.